Bora! Sai! A gente tá chegando pra trás, vai pegar a caraca? Vai lá! Nossa bacana! Chico bacanizado! Apertar esse caminhão também? Jogou só o câmbio, pô! 10 segundos Mas se quiser também uns 2 segundos e troca o motor inteiro Vou tomar um golo de água aqui na minha garafinha, né? Bem pequenininha Tem alguma coisa? Tem oficina aí? Tem! Vou tirar esse negócio do foguinho ali É qualificado Meu caminhão tá com 650 cv que tá pegando, não é? Bate em alguma coisa ali pra trás Agora sim, agora o caminhão tá bom Tem que virar o Danilo sair Você tá em qual KM aí mais ou menos? 1.700? Apareceu um negócio na frente aqui não dá pra não ver 1.700 Ah então é nessa oficina aqui que vocês estão Segura no freaky Segura no freaky Segura no freaky Segura no freaky Eita bagaceira Eita nós Aproveitando aí Aproveitando aí Espera aí não, vou tirar esse foguinho também Chegamos Pô, eles vão ir paulhar os meninos aqui Vamos ver o que eles estão arrumando Ai da merda isso Vamos ver se vai dar uma lambidinha Não, passou belezinha Não, você tá com você não? Como que eu ligo essa luz de baixo? Fica luz ainda Carol, vou pra onde? Ei lá Vamos todo mundo pronto ou tem que esperar mais alguém? Ah, tá arrumando ali Não, Marcos tá do lado aqui Não é não Carol Oficina tá do teu lado, pô Eu vou crescer não passar Eu vou crescer não atrapalha a nós na hora de sair É meu, mas você vai ver aquele par dela não? Senão ela vai... Não, deixa ela sair primeiro Deixa ela sair primeiro Ali na frente eu acho que tem piedade, hein? Não tem no Juntz Spear não, mano Peda pra qual? Eu acho que é só pra direiteza, hein? Eu acho que é só pra direita É só pra direita É só pra direita é isso Não, eu que freiei aqui Com esses NPC fazendo mó bagaceiro aí Eu segurei e trai dele pra NABEL Tá errado ali, mano O X-TL passou... Aí não precisa parar, pô Beleza Tá fechado, caralho Só aqui, não tem cancela, não tem nada Não bate nada, isso Foi um caminhãozinho em truque que ele rodou Tá aqui porque... Vai dar melhor isso aqui Tem que curar os NPC tudo Tem que curar os NPC tudo Na verdade é o grátis, você viu, Matheus? Ah, acende liso, não é, cara? Agora o alto desse voo parece que tá no baixo Tem que passar aí e avisa que aí eu jogo pras direita aqui, viu? As direita aqui tá tudo liberado Liberado E tipo... Tipo... Ah... Ah... Revei que ainda é escuro... A Carol tá andando pra caralho Ela sumiu já Que nem vi a cor dela Tô atrasado a carga dela, acho Tá não Tá bem fechado, bem escuro já Em breve chove Agora que eu botei esse câmbio aqui Caminhão tá andando melhor, viu? Antes o voo estava muito ruimzinho pra andar Deu no passo 107 Ah... Agora nesses banguelão aqui Esses baixadão aqui Ah... Ai, caralho Deu pra dar uma desembalada boa, viu? Desembalada boa eu, tô 130 aqui É verdade o Danilo joga no limitador Eu achei É verdade Só 90 Não passa 90 Porra Ah, então tá limitado aí Porra 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 250 aqui nem percebi Aí... Ah não Joga pra... Tô chegando aí Danilo Joga pro direito aí Deve não ir aqui, porra Não vai crashar o servidor Tua 100 aqui morrendo Não posso passar de... Pô, não posso andar no 12 aqui Se não crasha o servidor, mano Tá 138 Tá limitando, velho Tá... Aqui Olha o Zenpc ali na frente Ó a merda, ó Aí a cagada Não esquecei esse limitador aí Aventa que eu não posso descer no 12 aqui Tava mais de 150 ali Nossa Meu não chegou 138 Travou Beleza, caminhão Eu tava a 155 por hora O caminhão me foi na frente, mano Nossa Vai capotei, mas foi Oi Oi Ih, já entrou a minha rigda Vagabundo 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 Por isso que o farol Por isso que o farol Aí, saiu Deus abençoe, boa semana aí pra vocês Tudo de bom Sai daí NPC Sai daí Sai, sai, sai Sai Ah, velho Fez uma... Não Não é pra mandar Se eu andar Se eu andar 160 por hora Agora se eu senti na perna Por que o caminhão Por que os caminhão Ficam pistolão quando alguém Para e siga trancando 40 por hora O cara fez o... 120 TKS QRV Fala Agora o Vorvão Que morreu aqui Nessa subidinha Aqui, ó O NPC me... Barreiro ali E eu andando A 80 por hora Ninguém passa Ninguém passa Rapaz, vocês estão bem na frente Estão aqui atrás No rosto 1522 E vamos juntos aqui, né Bi? Tá longe, hein? 1540 Eita Porra 487 Agora que eu estou chegando a pedágio 1498 Tá em qual está, hein? 481 1481 1481 1481? Isso Ué, você está atrás, hein? Sei lá, 1478 Agora Ah, 400 Eita Lutaram com força Eu estou em 1530 Agora que eu cheguei em 1498 O caminhão O caminhão anda, né Sam? Ou... Caralho Tá de caminhão Tá de carro de corrida não, João É, mano Tá subindo a 20 por hora Que tem lugar aqui, né? Caminhão Carregado E trenzão Tá louco Motorzinho, tá o quê? Motor de 600 Pouco de cavalo Fezão Arrozum E o câmbio? É igual automático Ele anda no verde, mano Eu boto alta potência lá Cai lá Ele anda mais Mas... Acelera mais Vou dar ele no manual Que que era o bom VPC Vagabundo Vagabundo Passou Se tiver na minha frente Eu vou empurrar, velho Eita Tá chegando já na divisa Nossa Deu uma lagada aqui Gabulosa Deu mesmo Vagabundo Ah, velho Olha os vpc, mano Um tac de 600 Mano, te juro por deus Se tivesse no damage aqui Vai dar uma reduzida Vai sucar na traseira, mano Deu levando tudo, velho Te juro por deus Vai ser quase um tank no GTA Tá ligado isso aí Não tem falado Eu vim pensando Esses meninos dirigindo Na vida real Isso deve ser Um bombinho bravo Joga pra fora da pista Esse carrinho mesmo, tá ligado? Você passa e dá uma rabetada nele Com o último Com a última caída Do que tem Ah, era Tchau, obrigado Um retão aqui bacana, hein Ah, eu tô Eu até desisti de andar com Eu andar rápido aqui Eu ia conhecer a Carol Você ia dar uma freada Não é que estão andando Pegando uma velocidade boa Que o carro soca na minha frente Olha, fica transitando Pra lá e pra cá Igual um idiota lá Vamos aí Vou te matar, viu Então aquece na vida real também, tá? Verdade A rodovia aqui, velho Tem uns povos que não saem da faixa da esquerda Nem fudendo, viu Tá vindo milhão O cara fica lá na faixa 1 Você pisca farol pra ele Nada, nada Houve um reboque bugado azul aqui Quem que é? Era do estéril, com certeza Era o seu reboque bugado aqui atrás Mesma pista Do lado sumiu Olha, a fábrica de explosivos tá aqui, hein Estão taca na minha frente John Deere Tem fábrica da John Deere? Tem aqui, ó Fábrica sim, né? Tá uma empresa aqui, a John Deere Caraca, mano Tem linha mó lá Catanduva Pô, esse dia alimentador da guerra tá dando senso, ó Outro sem parar Outro sem parar Na outra cidade Eu erguei os eixos da carreta Esse caminhãozinha da mão de Kim Muita atrito Caralho, se deu mal ali, velho Ei, rap Achou que a coisa de moto tava aberta, fechada E meu jogo crashou E... Fiz o style e desconectou Prantando o pé Eu tava bem, né? Mas acho que eu vou dar uma saída lá atrás, mano Mas solera, esquenta não É difícil O interessante é nós chegar lá perto da Teresia lá Porque tem umas estradinhas legais pra andar junto É, é o que chega lá Chega lá nas encostas, vai todo mundo pertinho, devagarzinho Tomando e caindo nos buracos Cuidado aí, mano Tô lá atrás, homem Tão mil e trezeiro O outro aqui 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 Na saída do pedaço Agora ele tá trancando o trânsito Pega o meu trinta e oito Não é que eu vou resolver Não resolve O quê? Não dá Foda Esses verdureiros andam meio louco Esses bauzinhos Esses truquinhos aqui Nossa, Carol Encontrei bala aqui Eu parei na frente dela, mano Tô na frente dela, velho Pula, passa na minha frente Tô mil e trezentos e quarenta e nove Vai ficar muito na frente não, pô Vou dar uma abastecida aqui Vai andando de boi, tá ligado? Era pra mim ter entrado pra abastecir aí Mas não deu conta não Não teve como não Nossa, Carol passou o jogo crashou Eu tava parada, Carol Passou o jogo crashou Eita Que o teu? É a Iveco, velho A Iveco tá foda, né? A Iveco tá foda, né? A Iveco tá abenenado, mano Não pode Tá no Shift Z, né? Tem muita potência Tem muita potência aí Não tá dando conta não Tá usando o Shift Z aí, né, Carol? Pô, deu pra andar bastante até, mano Não nem saiu do estado de São Paulo ainda, velho Tá cortando o estado de São Paulo em dinheiro Eu tenho que rodar no mapa aqui Que não esteja bugado Não é meio do est... Eu tô aqui no KM1232 Mas tá aqui do lado, então Tô perto da Valtra Nossa, que subidinha aqui, hein? De boa Não é que tá só Foi Eu fui por cima errado Que amor, tô gostando do seu freio, né? Caradinho, né? Só caradinho Tão passando aí agora É... Eu passei, faz tempo Vai, o 232? Ih, mas daí vai chegar lá Não vai dar nem pro freio Vai ser mais ou menos Tem que ser só na DLC Tá tomado grosso ainda, só terra Pfff Diga, que nessa... Tchau – Tchau Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri